Aí vamos agora com... eu tô aqui com o Fábio Betta e ele tem um bonsai aí que ele fez de Bougainville depois eu mostro pra vocês e aqui tá o meu que nós estamos fazendo a primeira poda eu finquei aí um galinho de Bougainville roxa e agora a gente vai fazer a primeira poda aqui a gente vai fazer essa poda vendo que a árvore tá uma árvore ela tá sadia tá vendo ela tá com as folhas todas sadias não tem bicho aí a gente vai olhar o formato que a gente quer que ela fica tá ligado o formato que a gente vai querer é isso aqui ó a gente vai eliminar alguns galhos aqui que não serve a gente vai tirar esse vai tirar isso aqui vai dar uma podada nesse e vai dar uma podada nessas pontas aqui tá ligado que é para ele já dar o aspecto do bonsai então a gente vai tirar o primeiro galho que é esse aqui de baixo a tesoura cega né é tirasse quase na altura aí mas é aqui mesmo ele vai minar agora um leite aqui tá ligado que é normal que esse leite é exatamente cicatrizante e vai cicatrizar pegar essa parte dele aqui tá ligado isso aqui ó se tu plantar pega vai beleza vai tirar também esse outro galho aqui ó esse galho aqui a gente não quer ele aqui beleza aí pronto aqui a gente já começa a ver o formato que a gente vai deixar esse mostrado e dois galhos aqui também e esse galho aqui não precisa aqui não sei se é dele sei que isso aqui é dele e a gente vai tirar esse aqui também ó e não é tudo ramificação grande que vai vai deixar ele vai ele vai se expandir para aqui vai crescer como a a gente não quer quer deixar ele um bonsai a gente tem que tirar e não pode deixar ele passado desse tamanho tá ligado esse aqui ó a gente vai cortando aqui ó que futuramente ele vai criar alguns regalhos aqui vai nascer folha aqui também e para ele brotar flor e já ajuda porque essa poda que eu tô fazendo a força que tá 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 jogando esse galho para fora aí ele vai investir nos outros galhos que tem na árvore tá ligado que é para ficar para dar uma certa resistência por isso que a poda não é bom fazer sempre é bom é bom fazer de vez em quando você vê quando a árvore tá boa tá grande tá tá começando a crescer aí você vai lá corta esse galho também ó aqui ó a gente já começa a enxergar o bonsai por cima daqui do lado de cá é como a gente quer que a árvore fica esse galho assim que a gente corta a ponta esse daqui também tá grande a gente corta aqui ó ó e esse aqui e essa ponta o careca mas isso aqui nem se preocupe que ele pronto agora ele já tá com o aspecto mais ou menos de bonsai ó pode ver a árvore olha aqui de baixo que é como tu vai ver a árvore né tu não vai ver a árvore sempre de cima tu vai querer ver ela de lado pra ver o formato dela tá aí gente a primeira poda do nosso bonsai de buganville e aí vamos ficar na expectativa né ele ir tomando o formato com ajuda aí da poda do fabio betta salve fabio betta está bem protegido aí rasta tá vendo aí agora pode ver que ele já tá com aspecto bonsai tá vendo agora o que que vai acontecer você tem que ter essa dele dessa terra que essa terra tá pobre pra ele tá pobre tá pobre 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 tem dois cactos aqui tirando a eu vou tirar os cactos e deixo ele é mais mas você tem que mesclar essa terra pegar terra boa terra preparado a terra boa aqui ó a terra boa tu tem alguma coisa aí para pegar um pedaço dessa terra e botar aqui no campinho a gente pega depois valeu galera tô indo fica aí na tranquilidade depois aí a gente faz o vídeo da nova poda ou então com a floragem né quem sabe aí abração fica na paz eu acho Obrigado.